Olá, meu nome é Mariana Câmara dos Reis, eu sou doutora em Ecologia Microbiana Marinha pela Sorbonne Université, na França. A minha trajetória começou durante a graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Flora. Ainda na iniciação científica, eu tive o meu primeiro contato com a Ecologia Microbiana e eu participei de diferentes projetos estudando as bactérias aquáticas. Graças a um projeto da minha orientadora, eu tive a oportunidade de participar de um trabalho de campo na Amazônia. Lá, eu coletei amostras que seriam utilizadas para estudar a diversidade do microbioma bacteriano em um lago de inundação. Quando eu voltei dessa campanha, eu estava fascinada com esse projeto e eu decidi que eu queria trabalhar com essas amostras. E foi aí que eu conheci o meu orientador de mestrado e em 2015 eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de São Carlos. O meu objetivo principal foi de entender como que a complexidade dos sistemas amazônicos, que sofrem variações sazonais no nível da água e também tem diferentes características físicas, químicas e biológicas, como que tudo isso afetaria a diversidade do microbioma bacteriano nesses lagos. A experiência que me trouxe foi realmente aprender diferentes métodos, os quais eu pude compartilhar com o laboratório que eu trabalhei no Brasil durante o meu mestrado. E foi muito enriquecedor para mim de sair do mestrado, onde eu utilizei um método, que era um método utilizado, para o doutorado que eu comecei a pensar fora da caixinha, a pensar a ir além e testar diferentes métodos e ver, olha, esse funciona melhor, ah não, esse é melhor para isso. Então realmente foi uma expansão mesmo de conhecimento, um amadurecimento muito grande para mim. Em 2017, então, eu me mudei para a França e durante três anos e meio eu fiz o meu doutorado na Estação Biológica de Roscove. Durante esse tempo eu continuei estudando os microbiomas bacterianos, mas agora associados com uma espécie de micro alga marinha. As micro algas e as bactérias desempenham importantes funções no oceano. Então, por exemplo, tanto a produção primária quanto a decomposição da matéria orgânica, respectivamente. E as interações entre esses organismos podem afetar tanto os ciclos biogeoquímicos quanto as terrestróficas nesses sistemas. O modelo que eu estudei durante a minha tese foi a Emiliana Huxley, ou o que a gente chama de I-Hux para facilitar. Então, I-Hux é um cocolitóforo que são micro algas capazes de formar uma carapaça calcária em torno das células. E dependendo da arquitetura dessa carapaça, nós podemos identificar diferentes morfotipos de I-Hux. Durante a minha tese, o meu objetivo foi de caracterizar a diversidade do microbioma bacteriano associada a culturas de I-Hux que foram isoladas de diferentes lugares do mundo. Já teve gente me perguntando, ah, mas vocês fazem ciência no Brasil? E eu falei, ué, claro que a gente faz ciência no Brasil. Então, assim, mesmo eu acho que realmente quebrar esse paradigma aqui num país que, infelizmente, agora a gente tem tão pouco recurso para a ciência, para a pesquisa em geral, para o desenvolvimento tecnológico, a gente ainda é capaz de produzir conhecimento, a gente é capaz de formar pesquisadores que podem, que quando eles saem do Brasil, eles representam realmente o país e eles mostram que a ciência é uma ciência de qualidade. Então, eu acho que esse seria um primeiro ponto, que é realmente fazer essa, mostrar mesmo a qualidade do cientista brasileiro. Meu objetivo principal foi de investigar como que, quais fatores influenciariam a diversidade dos microbiomas nessas culturas. Se seria a origem da microalga, a idade dessas culturas ou o morfotipo celular. Além disso, eu também comparei os microbiomas de I-Hux com de outras microalgas. A partir daí, eu foquei em entender como que esses microbiomas são selecionados. Foi aí que eu participei de uma campanha para estudar uma floração de I-Hux no canal da Mancha. E lá, eu coletei amostras de bactérias que eu utilizei para inocular em culturas de I-Hux, que nesse caso eram culturas que estavam sem nenhuma bactéria. E a partir daí, eu estudei como que essas bactérias seriam selecionadas nessas culturas em culturas durante um longo período de tempo. Os meus resultados mostraram que esses microbiomas, eles são estáveis num curto e num longo período de tempo. E também que eles são resistentes a estresses que podem ocorrer durante o processo de cultivo. De um modo geral, a minha tese forneceu um catálogo de bactérias, da diversidade bacteriana em culturas, não só de I-Hux, mas também de outras microalgas marinhas. E também uma coleção de bactérias isoladas que podem ser utilizadas em futuros experimentos para entender como que essas bactérias influenciam o crescimento dessas microalgas. A palavra que eu escolhi é a palavra désolé, que na verdade ela significa desculpa, ou quando eles dizem je suis désolé, que significa eu sinto muito. E é uma palavra extremamente usada o tempo todo aqui na França, então se alguém te esbarra na rua, ele vai falar oh je suis désolé. E no começo eu pensava nessa tradução literal do som, a palavra parece muito com o desolado do português, mas o desolado do português significa triste, significa solitário, isolado, é uma palavra que tem uma conotação bem dramática. E eu achava no começo, logo quando eu cheguei, eu achava incrível que eles usavam essa palavra o tempo inteiro e eu não entendia muito bem por quê. E aí que eu fui descobrir o significado.